E aí rapaziada, belezinha? Pessoal, mais um videozinho aí a galera perguntando sobre aquela antenezinha digital do governo pessoal tem muita gente tá com dúvidas aí pra onde fazer o apontamento da antena pessoal, toda cidade aí tem aquela torre de transmissão, ela que manda o sinal pra sua antena aquela antenezinha digital do governo eu vou tá mostrando a vocês aqui como fazer o apontamento e como achar a torre, beleza? ó, eu já instalei aqui na minha TV, ó, aqui ó, como vocês estão vendo aqui é a Globo que tá passando olha o canal da Globo aqui ó olha, o canal da Globo, beleza? só que nessa, com essa antena, eu instalei duas TVs mas como é que eu fiz isso? eu coloquei um divisorzinho é lá na frente, perto da antena beleza? mas só que tem que jogar dois cil pra cá e colocar o divisor lá eu vou mostrar pra vocês lá no meu quarto lá a outra televisão aqui pessoal, ó, olha a outra televisãozinha aí, ó SBT, ó tá vendo? aqui é o SBT esse divisorzinho, pessoal você pode assistir é, qualquer canal tanto faz na nenhuma televisão, nenhuma nessa televisão você pode assistir SBT na outra eu tô assistindo a Globo não tem problema você pode assistir um canal aqui nessa televisão e outro canal em outra TV não tem problema só com um divisorzinho e uma antena como vocês estão vendo aqui, ó SBT, ó aqui, ó vou lá aqui dentro agora da outra TV, ó que tá ligado aqui é a Globo ó, Globo ainda? minha antenazinha eu instalei lá em cima da casa e vou mostrar pra vocês o divisorzinho aqui, ó o divisor é isso aqui, pessoal divisor é isso aqui, pessoal deixa eu virar aqui a cama pra mostrar pra vocês direitinho aqui, pessoal o divisor é isso aqui tá vendo? aqui eu posso instalar até três três televisão com antena só aqui vem da antena esse cabo aqui vem da antena passa por o divisor e aqui joga o sinal pras TV aqui, ó tá ligado? duas TV tá vendo? se eu quiser ligar três TV eu posso ligar mas agora vamos mostrar a antena aqui a vocês a anteninha tá ali, ó a anteninha lá tá apontada pra lá porque a torre de transmissão é daquele lado pra lá lá no parque de exposição pessoal, tô aqui em cima da casa aqui, ó vim mostrar pra vocês aqui a anteninha que eu instalei é coloquei na paredezinha aqui o suporte pros buchos coloquei o cano e coloquei a antena e vocês podem ver que ela tá virada pra lá ó o apartamento tá virada pra lá por que tá voltada pra lá? porque tem a torre de transmissão ali, ó deixa eu mostrar a vocês pra gente chegar lá dá um zoom aqui não sei se dá pra ver a ideia, né? lá na frente fica a torre de transmissão ó lá aqui ela é a torre de transmissão da minha cidade o apontamento da antena esse tal ficou virada pra lá tá vendo? aí vocês aí tem que procurar pra qual lado tá a antena aí perguntar a informação ao pessoal ou então na prefeitura que a prefeitura que sabe onde tem essas antenazinhas aí que tão instalando aí antena não essas torres de transmissão aí, né? mas a maioria do pessoal aí tudo sabe onde fica essas torres de transmissão da antena digital do governo essa antena nova aqui que sai o novo modelo, né? aí, ó e aqui você pode ligar quantas TVs quiser só com essa anteninha e a torre já tem ali, ó vocês podem perceber que ela tá virada pra lá tá vendo? lá onde fica a torre beleza? aqui pra vocês procurar vocês falam aqui esse parafusinho aqui e vai rodando ela pode jogar direto a torre que vai pegar super limpo beleza? espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí se puder se inscrever no canal deixar um joinha e compartilhar a gente tá agradecendo qualquer dúvidas aí pode perguntar nos comentários que a gente tá respondendo a todos beleza? obrigado a todos aí e valeu e tudo de bom pra vocês valeu galera obrigado a todos aí tchau